Música Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso amor? É que no escurinho, tope aqui no sul Sou topo de dia, conversou Bota a mão na parede, se não tem parede Se eu bota no sul, bota a mão na parede Se não tem parede, se eu bota no sul Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigamos segurança, os caras da luz e os caras do sul Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigamos segurança, os caras da luz e os caras do sul Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso amor? É que no escurinho, tope aqui no sul Sou topo de dia, conversou Bota a mão na parede, se ela fala em rica do youtube Bota a mão na parede, se não tem parede, se não tem parede Vai, na posição, vai, na posição Estigamos segurança, os caras da luz e os caras do sul Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigamos segurança, os caras da luz e os caras do sul Focando, vendendo, loucando com os amigos Focando as aguas Focando foi sofrido, então faltou bem Ela quer ruas e escondendo roupa Se proibindo a gavinha, tá louco Cês sabem que eu sou A joga confusa, querendo me A joga confusa, querendo me A rave que ela joga a puta na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo O que é isso, amor? Rave no escurinho, dobra que não sou Sou topo de ideia, com pessoa Bota a mão na parede, não tem parede, só bota no chum Bota a mão na parede, não tem parede, só bota no chum Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estica no segurança, os caras da luz e os caras do chum Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estica no segurança, os caras da luz e os caras do chum Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo O que é isso, amor? Rave no escurinho, dobra que não sou Sou topo de ideia, com pessoa Bota a mão na parede, não tem parede, só bota no chum Bota a mão na parede, não tem parede, só bota no chum Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estica no segurança, os caras da luz e os caras do chum Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estica no segurança, os caras da luz e os caras do chum Fogando, vendendo, loucando Com os amigos Fogando as águas Ela tem um sofrido, então, fomei Ela quer rolar, se esconde do rosto Se proibindo a gavinha, tá louca Cês sabem que eu sou do pão Ela joga a confiança, querendo me dão Ai, caliga Quero, quer, na posição Volta pro ximimi, volta pro ximimi, dela me faz de cava Bota a base Bota a base, rasteirinha Bota a base, rasteirinha tá com a minha jaminha tá com a minha jaminha tá fata, tá fata mais pra frente, tá tomandoop da família vai development, ela toma nas mãos, vai park faz ela vaiopath feito, ela toma nas mãos, vai park faz vai dominant e ela fica tão ruim ela vai park faz a� KOU ela vai park faz ajen! TOU MUNADO VIRTS VAS ZEPH Ela me faz de cavalo, outra puximi, outra puximi Ela me faz de cavalo, outra puximi, outra puximi O astro do momento, som de cria Soca a vulgada, soca a vulgada Que essas peças tá quebrada Soca a vulgada, soca a vulgada Soca a vulgada, soca a vulgada Soca a vulgada, soca a vulgada que essas peças tá quebrada Ela me faz de cavalo, bota a base, rasteirinha Ela me faz de cavalo, outra puximi, outra puximi Ela me faz de cava louco, وال侍 se me perguntou Tocca val Só faça uma clara Vai pagar feita ela toma uma Emma Shuma вотfIeta Ela vai pagar feita ela toma uma Ela morre de regalque 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 Olha quem tá passando Vem a Marte, vem a Marte Quas danadas, tá danadas Vem a Marte, vem a Marte Quas danadas, tá danadas Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pode ir, pode ir, agora foi Vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar Toma, toma ritmado Vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar Esse é o Paulo Henrique do Youtube O astro do momento, som de pia Vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar Se Prevara Vai começar a sequência da jogada Vai nessa bunda que baixa e não para Vai rebolar, quero te ver dançar Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode dançar, pode dançar Vai de bola, 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 vai de bola Quero te ver dançar Pode dançar, pode dançar Quero ver, quero, quero ver você sentar Senta, 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 senta e rebola Impressionante, controle que ela tem gravava Esse é o Paulo Henrique do Youtube, o astro do momento, som de cria Pai tá gostosinho Esse é o Paulo Henrique do Youtube, o astro do momento, som de cria Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola Impressionante, controle que ela tem gravava Pai tá gostosinho Quanto de que ela tem gravava Pai tá gostosinho Esse é o Paulo Henrique do Youtube, o astro do momento Quero me ajudar Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Tá na hora de jogar Vamos repetir, eu já vou dançando Tá na hora de jogar Amiga, este meu copo que eu vou embrazando Tá na hora de jogar Vamos repetir, eu já vou dançando Tá na hora de jogar Amiga, este meu copo que eu vou embrazando O relógio tic-tac, eu pareço ter um ataque Calma, calma, não enfate, é só começar a jogar É colar, não tem problema, é a noite que domina a cena Se a saia é pequena, se prepare pra causar Não quer ver a estrela, não olha pro céu Aqui nós brilha, pode te quebrar, o jogo virou cocorina Não quer ver a estrela, não olha pro céu Aqui nós brilha, pode te quebrar, o jogo virou cocorina Tá na hora de jogar Vamos repetir, eu já vou dançando Tá na hora de jogar Amiga, este meu copo que eu vou embrazando Tá na hora de jogar Com esse beat eu já vou dançando Tá na hora de jogar Amiga, este meu copo que eu vou embrazando Taca, taca, não para, vou jogar minha raba Taca, taca, não para, vou jogar minha raba Taca, taca, não para, vou jogar minha raba Nosso bonde tá pesado Vem lá, tem pizza e maiá Taca, taca, não para, vou jogar minha raba Taca, taca, não para, vou jogar minha raba Taca, taca, não para, vou jogar minha raba Nosso bonde tá pesado Vem lá, tem pizza e maiá E tem lourinha, tem morena, tô dentro da parada É o Bin Laden chegando, invadindo a quebrada É na hora marcada, explode as granada Tá tranquilo e favorável com a pisa e a maiara recalcada Fica brava com as mina que destaca Invejosa, fala mal, mas não arruma nada É bola, empina, desce, desliza As patroa tá no toque, respeita as mina É na hora de jogar Com esse beat eu já vou dançando Esse é o Paulo Henrique do Youtube O astro do momento Som de cria Com esse beat eu já vou dançando É na hora de jogar Amigos de meu copo que eu vou rebrançando Bota a base rasteirinha Vai pegar assim Só dois mil quinhentos pra lá I love you Biggest atro Obra bola cesta I love you All I wanna say is that We don't really care about I love you All I wanna say is that We don't really care about All I wanna say is that We don't really care about Vigilão 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 Esse é o Paulo Henrique do Youtube O instro do Moneon Som de cria I love you All I wanna say is that We don't really care about You What about All I wanna say is that We don't really care about Vigilão All I wanna say is that We don't really care about Vigilão 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 Que porra é essa, que porra é essa Que porra, que porra, que porra, que porra, que porra de gato Joga a bunda no chão, dama no chão, dama no chão, dama no chão e bate Esse é o canal Henrique do Youtube O lastro do momento O som de cria Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Jogando tudo, jogando tudo, jogando Jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando que tudo, jogando Jogando tudo, jogando tudo, jogando o pé Glore Claudio e T Cloud O que é isso? 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 O que é isso?